Fala galera, beleza? Hoje tivemos a décima etapa do Tour de France 2021 e hoje uma etapa mais plana, não era assim, totalmente plana, não era aquela história de mesa de bilhar, era uma etapa com 190.7 quilômetros, saía de Albertville e chegava em Valencia. Essa etapa, ela passava ali pelos vales dos Alpes, então a gente tem uma região ali onde tinham montanhas dos dois lados, mas os caras tiveram uma montanha de categoria 4, que foi o Cô de Laco, 7.5 quilômetros a 2.8%, depois a gente tinha uma meta de sprint La Placete e olha que legal, essa meta de sprint era no alto desse La Placete, que era uma montanha não categorizada, mas com 4,1 quilômetros a 3,7%. O Mark Cavendish nem foi atrás de bater essa meta de sprint, quem ganhou essa meta de sprint foi o Toshi Van der Sandel em primeiro e o Hugo Holly em segundo, porque os dois estavam numa fuga. E quem bateu, os caras que fizeram esses pontos de sprint foram quem? O Sonny Cobrelli fez 15 pontos, o Michael Matthews 13, o Jasper Philipsen 11, o Peter Sagan 10 e o David Ballerino da Quickstep fez 9. É claro que ele foi ali para tentar, e o Casper Asglin também da Quickstep fez 8. Eles foram para tentar não deixar os caras fazerem esses pontos e o Mark Cavendish ficou guardadinho para o final. Bom, e aí o que aconteceu? A gente teve no final da etapa uma grande quantidade de, podemos dizer assim, de quebras no pelotão devido aos ventos, então quando você pega vento cruzado, principalmente vento a favor, você tem quebra no pelotão. E quem que fez isso aí? Quem que acelerou nesse vento cruzado? A De Kunic, Kickstep. E aí a gente teve certos momentos em onde alguns favoritos, né, a disputa pelo pódium, ficaram sozinhos. Um grande erro que eu vi, uma coisa que eu achei muito estranho até, foi o Richard Carapaz ficar no pelotão da frente sozinho e a Ineos, que é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que faz tudo certinho, para mim os caras deixaram o cara sozinho lá. Depois, mais para frente, a hora que o negócio deu uma tranquilizada e chegaram num ponto onde o vento não fazia tanta diferença, que apareceu o Mikhail Kiatowski para ajudar o Richard Carapaz. Enquanto a televisão focalizava lá atrás, a gente tinha lá o Janet Thomas sozinho lá atrás, com uma situação, quer dizer, bem tranquilão, rodando lá atrás, o Chris Froome também, o Chris Froome da Israel Startup, a gente está fechando porteira todos os dias. Mas assim, o Richard Carapaz está lutando pelo pódium ainda, eu acho que tinha que estar toda a equipe lá na frente, fazendo força, para que ele não tivesse a questão de ser cortado. A gente já viu vários Tour de France, onde tivemos corte num pelotão em etapa plana, e isso foi importante na classificação geral. E o Richard Carapaz ficou sozinho. Talvez a Ineos está aguardando os caras para ajudar ele na etapa de amanhã, mas, mesmo assim, eu acho que eles tinham que estar lá na frente. Depois a gente teve outra situação, aonde o Tadei Pogacar sozinho conseguiu encurtar, chegar no pelotão da frente. Mas aí a questão é a seguinte, ele é muito forte. Mesmo no plano você via que os caras da equipe dele da Emirates estavam ali do lado dele, mas quem que fechou o gap foi o próprio camisa amarela, o Tadei Pogacar. E aí, a partir disso, a gente teve uma embalada de sprint perfeita do Wolfpack, e a gente sabe que os caras têm esse nome Wolfpack, porque um ajuda o outro mesmo. E começando pelo campeão mundial, Julian LaFelipe, que a chegada tinha várias curvas, inclusive uma curva a 200 metros da chegada. E nos últimos quilômetros, a gente teve uma embalada muito legal, por quê? O cara que foi vencedor da volta de flama desse ano, o Kasper Asli, cara, ele tirou durante um tempo absurdo na frente do pelotão, e as outras equipes vinham do lado e não conseguiam manter o passo. E ele veio, assim, faltando 3, 4 quilômetros para a chegada, veio trazendo, 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 abriu. E aí, quando faltava 3 quilômetros para a chegada, que as equipes que lutam pela classificação geral não precisavam mais estar ali na frente, o que aconteceu? A Quick Step continuou, continuou. Primeiro, depois, a gente teve o puxando David Ballerini. E para finalizar, assim, nos últimos 100 metros, o Michael Morkov. E aí, o Cavendish saiu de um sprint limpo e ninguém conseguiu passar ele. Então, a gente teve os dois belgas ali, o Jasper Philipsen da Alpecin Fenix e o segundo, que foi o terceiro colocado, e o segundo colocado, o Vulto Van Aert, não conseguiram passar ele e o Mark Cavendish ganhou mais uma vez. Então, ele está apenas a uma vitória, vitória do recorde de vitórias, de 34 vitórias, do Ed Merckx. E mais, com essa, ele vencendo essa classificação de pontos aí, ele está com 218 pontos na camisa verde. Quinta-feira a gente tem mais uma etapa de sprint, depois a gente tem uma outra etapa de sprint antes do contra-relógio final, e depois a gente tem a Champs-Elysées, ou seja, tem mais três chances. É claro que ainda está em disputa essa camisa verde. O Sonny Cobrelli, principalmente, e o Michael Matthews, e os três ali, o Michael Matthews, que está em segundo com 159, o Sonny Cobrelli, que está com 136, e o Jasper Philipsen, eles apresentam uma ameaça ao Mark Cavendish. O Sonny Cobrelli nem conseguiu ficar entre os top 10 hoje, infelizmente, mas ele consegue passar as montanhas e consegue tirar pontos que o Calvin não consegue. Mas o trem de balada da Quickstep é fenomenal. Então, se algum dos sprinters conseguir usar esse trem de balada da Quickstep para ganhar dele, tudo bem. Agora, se os caras não conseguirem fazer nada, vai ser difícil alguém ganhar algum sprint do Kevin, porque ele está em estado de graça de novo. As outras classificações continuam do mesmo jeito, tanto a classificação geral com o Pogacar, a classificação de montanhas com o Nairo Quintana, a classificação de camisa branca com o Tadei Pogacar, e amanhã temos uma etapa fantástica, fenomenal, que é a etapa chegando, chegando não, poderia ser, né, chegando ao alto do Mont Ventoux, mas não, é uma etapa aonde a gente vai ter a décima primeira etapa, são 198.9 quilômetros, e eles vão subir duas vezes o Mont Ventoux. Então, pelos dois, o Mont Ventoux tem três lados, eu falei isso aí quando eu falei a respeito do Tour de France, então eles vão subir a primeira vez pelo lado mais tranquilo, e a segunda vez eles vão subir pelo lado mais duro, mais difícil, e vai ser uma etapa bem legal. Não sei se é que eles perguntaram pra mim, ah, é a etapa rainha? Eu falei, eu não sei se é a etapa rainha, mas a gente vai ter uma etapa bem legal, bem emocionante, apesar de não chegar ao alto, chega, ela chega em descida, né, sobe a segunda vez no Mont Ventoux e chega em Malau-San, e é uma etapa só de subir o Mont Ventoux, já é uma coisa impressionante. Beleza, galera? Então, mais um dia aí de Tour de France 2021, mais uma etapa com uma chegada, bem legal, e o legal é isso, disputa pela camisa amarela, disputa pela rei da montanha, e a disputa pela camisa verde, são várias competições dentro de uma aí. Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like, não está inscrito no canal, inscreva-se. Ah, e mais uma coisinha, se você não me segue no Instagram, siga lá, porque todos os dias eu estou colocando vídeos, fotos e tudo mais a respeito do Tour de France. Beleza, galera? Até mais! Abraço!